Acaba tendo uma droga mais comum A gente ouve falar bastante de EPO O que é o EPO? EPO é o eritropoetina Uma substância, um remédio Utilizado para quem tem problema no rim Então é uma droga barata Custa algo em torno de 18 reais Qualquer farmácia vende Mas ele aumenta muito a quantidade de hemoglobina no sangue A hemoglobina é uma célula que carrega oxigênio Quanto mais hemoglobina a gente tem no sangue Mais oxigênio a gente carrega Portanto a gente estaria teoricamente Bem preparado para uma atividade Usando muito EPO Então EPO é proibido É uma substância pouco comum no futebol Mas bastante frequente no ciclismo Já no futebol como um todo Hoje aqui no Brasil Nos últimos 10 anos Eu tenho uma estatística bastante precisa A droga que a gente mais encontra É o corticoide É uma substância para tratar dor Para tratar processo inflamatório É o corticoide É a cortisona E a minha preocupação como gestor Numa organização anti-doping É que se eu tenho corticoide Que é uma substância Dada por médicos Eu tenho que atuar nos colegas médicos É assim que a gente tem feito Ao longo desses anos todos A gente tem feito inúmeras Mais de 100 palestras por ano Para colegas médicos de clube Para que se evite A presença do corticoide Na urina de um jogador E assim vai As drogas são Praticamente Identifica o tipo de esporte Que a pessoa pratica O doutor tem um corticoide Que é para dor Então é aconselhável O atleta não jogar Porque a gente até no passado Garrincha tomava muita infiltração Com certeza deveria ter corticoide E outros Então no caso desse É melhor o jogador não atuar Exatamente Quando uma substância Entra para a lista De substâncias e métodos proibidos Ela entra por três motivos Saúde Ética E performance Então se é uma droga Que melhora a performance E coloca a saúde do atleta Em risco Essa droga não pode ser usada E se o atleta precisa disso Para jogar Ou ele consegue Um documento chamado AUT Que é uma autorização Médica Terapêutica Isso tem que vir Para as minhas mãos Ou ele não pode jogar E a gente normalmente aconselha Se o atleta está com dor Ao ponto de precisar De um corticoide Para jogar Aquela partida Vai colocá-la Numa situação De risco de saúde Então realmente O conselho que a gente dá Se o atleta Precisa do corticoide É melhor não jogar Então qual os cuidados Que o atleta deve tomar Antes de uma competição Antes de uma competição Ele deve tomar Os seguintes cuidados Consultar o seu médico Do clube Se ele não for consultar O médico do clube Se o clube não tiver um médico Porque algumas equipes também Essa é uma realidade Do nosso futebol Algumas equipes Não tem um departamento médico Instalado Ele deve Ter em mãos Por exemplo Isso daqui Isso daqui É um documento É um livrinho Que nós fizemos No conselho federal De medicina Ele leva isso daqui Para o médico Particular dele Chegando ao médico Particular Ele informa Doutor Eu sou atleta Estou sujeito A um programa De controle de doping E aqui Nesse livrinho Tem toda a orientação Que o médico Precisa ter Com drogas proibidas Drogas permitidas Como solicitar Esse documento De autorização De uso terapêutico Ou seja Uma medicação Que o atleta Precisa Mas é proibida Toda a gestão De doping Está aqui Nesse documento Não foi lançado Pela CBF A CBF Participou Desse documento Nós fizemos Esse documento Lá em Brasília No conselho federal De medicina Então isso daqui É altamente válido Eu vou te dar dois Se os ouvintes Se as pessoas Que estiverem interessadas Precisarem Quiserem isso É só me pedir Pede aqui Na rádio Que eu envio Quantos forem necessários Se um clube inteiro Precisa Vamos mandar Pro clube todo Porque esse documento Protege o atleta Que pode ser vítima De um doping Involuntário Isso que Muitas vezes Acontecia Do atleta Falar Não Médico Jogava a culpa Pro médico E tinha que jogar Ele também não sabia Que ele era leigo Logicamente o atleta Normalmente É leigo Então ele acaba Não Médico é que passou Acaba jogando a responsabilidade Pra cima do médico Então Nos tribunais A gente vê Duas situações Ou o atleta Realmente não conhece Nada sobre aquele assunto Ou o atleta Jogava a situação Nas costas Do médico Porque o médico Não poderia ser Suspenso Pra jogar Mas de 2015 Pra cá Que foi o código Mundial ADA Da agência mundial Antidoping O código Resolveu esse problema O código Colocou Que o atleta É responsável Por tudo aquilo Que está no seu organismo Então criou Então criou Uma responsabilidade Ou até mesmo Uma obrigatoriedade Do jogador Do atleta Conhecer Aquilo que está entrando No seu corpo Então o atleta Tem hoje Orientação Pergunte Divida a responsabilidade Com o seu médico Porque se acontecer Qualquer coisa Diferente É Você que vai Para o tribunal E eu estou Nos tribunais Toda semana Eu estou em Brasília Nos tribunais Acompanhando os casos De futebol E a gente vê Uma ignorância Num assunto Enorme E A gente precisa Fazer O mais importante O pilar De sustentação Mais importante De uma organização Antidoping É sem dúvida nenhuma A educação Tá certo Estamos aí com o doutor Fernando Soleri A fala